O que é a guerra? Chega de vergonha e humilhação Também estou na fé de Gideão Chega de vergonha e humilhação Também estou na fé de Gideão Vaz Gideão, Gideão nessa força Viva Israel nessa situação Vai nessa fé, você não é derrotado Creia somente no Deus de Abraão Os inimigos derrubam o altar Paulo é Deus, ali não é seu lugar Pega o boi seu melhor sacrifício Vai nessa força, pois Deus é contigo Chega de vergonha e humilhação Também estou na fé de Gideão Chega de vergonha e humilhação Também estou na fé de Gideão Vai Gideão, Gideão nessa força Viva Israel nessa situação Vai nessa fé, você não é derrotado Creia somente no Deus de Abraão Os inimigos derrubam o altar Mal não é Deus, ali não é seu lugar Pega o boi seu melhor sacrifício Pega o boi seu melhor sacrifício Vai nessa força, pois Deus é contigo Mas de Deus, Gideão nessa força Viva Israel nessa situação Vai nessa fé, você não é derrotado Creia somente no Deus de Abraão Os inimigos derrubam o altar Mal não é Deus, ali não é seu lugar Pega o boi seu melhor sacrifício Vai nessa fé, pois Deus é contigo Vai, Bowana Viva Israel Abraão Viva Israel Legenda Adriana Zanotto